Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu descobri aqui em Londres, que é utilizado para doações. Então você pode doar alimentos que você por acaso não vai utilizar e que ainda esteja dentro do prazo de validade, ou também pode doar coisas de casa, qualquer coisa que você não queira mais utilizar e que de repente pode ser útil para outra pessoa, você pode então estar colocando nesse aplicativo. E eu descobri ele porque eu estava procurando um trabalho voluntário, e eu descobri então que eles estavam procurando por voluntários para fazer coleta de alimentos em locais como supermercados, restaurantes, cafeterias, que em vez de colocarem a comida fora que ainda está boa, então esses voluntários fazem a coleta e depois fazem a distribuição para a sua comunidade. Então após fazer uma coleta, o voluntário vai colocar nesse aplicativo tudo que ele coletou e assim as pessoas poderão fazer solicitações desses produtos. Eu achei muito legal porque assim a gente evita o desperdício de comida principalmente, que é o intuito principal desse aplicativo. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a doação de um bichinho de pelúcia, né, que não tinha mais serventia para mim e foi uma pessoa que tem uma filhinha pequena que fez a solicitação. E também eu vou mostrar aqui no vídeo como que funciona, né, como é esse aplicativo ali no meu celular. Então vem comigo! Então abrindo o aplicativo óleo, tem as opções ali de comida e non-food, que seria itens de casa ou qualquer outra coisa que não seja comida. E você vai rolar a barra e vai enxergar tudo que está disponível para ser solicitado. São as comidas que estão disponíveis, né. E você consegue, clicando numa, você consegue ver o horário que você pode ir buscar, a localização e o que a pessoa está doando. E depois, clicando ali em non-food, né, então você consegue ver a lista de coisas de casa, coisas gerais que as pessoas estão doando. Eu cliquei ali no bichinho de pelúcia que aparece que já foi, né, solicitado, que não está mais disponível, que foi o que eu doei. E depois eu cliquei ali na opção da cortina, né, e ali aparece então todas as informações locais, o local para buscar, o horário. E também eu consigo ver as mensagens, né, que tanto das solicitações que eu fiz, como das pessoas que estão solicitando as coisas que eu estou doando. E essa aí é a mensagem que eu recebi do bichinho de pelúcia, né, que a moça agradeceu e disse que a filhinha dela ia ficar bem feliz. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou fazendo então uma doação aqui de um bichinho de pelúcia que eu tenho, que é um tigre, né, e a pessoa está vindo de eu buscar aqui em casa. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para entregar sem ter contato com a pessoa, né. Então eu vou mostrar para vocês aqui deixando ali na entrada da minha casa. Então, ó, está aqui e eu vou deixar então esse bichinho aqui no cantinho para que ninguém pegue e ela possa pegar, ó, deixar aqui no cantinho. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui que vai me ajudar bastante. Também se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nem mais... Para não perder mais nenhum vídeo. Até mais, tchau, tchau! Tchau!